Está gravando? Pessoal, a gente realizou dias atrás uma live no YouTube que foi, sem dúvida nenhuma, a maior live em português no YouTube sobre o assunto Canadá. A gente estava fazendo a live e a gente olhou o contador de views e já passava de mil pessoas assistindo ao mesmo tempo a nossa live. Sim, foram quase mil e cem pessoas ao mesmo tempo. Quase mil e cem pessoas ao mesmo tempo. A live terminou, já passava de quatro mil pessoas que passaram pela live durante essa uma hora e meia. Então foi assim, ao mesmo tempo foi uma live histórica sobre o Canadá em língua portuguesa, vamos colocar assim. Ao mesmo tempo, isso acabou acontecendo que a gente não conseguiu responder nem 5%, 10% das perguntas. Quem participou da live viu que o chat da live estava impossível da gente seguir. Então a gente foi respondendo, pessoal, o máximo que dava. Foi um casamento coletivo, que nem casamento coletivo. Então, pessoal, a gente vai continuar respondendo perguntas. E no dia seguinte a gente fez uma live no Instagram também. Para continuar respondendo. Pode seguir a gente no Instagram, os links vão estar na descrição, o link vai estar acima, abaixo aqui. Pode seguir a gente no Instagram, porque também está tendo live no Instagram. Então, Caio, está vindo um tsunami de perguntas atrás de você. O tsunami continua te perseguindo. Então, no Instagram, o que eu fiz? A gente postou um vídeo, falou assim, envia sua pergunta. De novo. A gente imprimiu as perguntas e a gente está dividindo em alguns vídeos aí. Para poder responder o máximo de perguntas possível. Então, YSLanderMartins. Só um momento, deixa o carro passar. Parabéns pelo canal. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Na questão de faculdade, é possível conseguir imigrar sem faculdade? É impossível. É impossível imigrar sem faculdade? Impossível. Eu imigrei sem faculdade. O Caio deu aula em faculdade sem faculdade. Eu dei aula em faculdade. Essa é a coisa mais impressionante que eu já vi. Ele dava aula em uma faculdade aqui, só que ele não tinha terminado a faculdade dele no Brasil. E a faculdade que eu dei aula é uma das maiores faculdades de mídia da América do Norte. Ela foi, inclusive, considerada a faculdade número 1 da costa oeste da América do Norte. E mesmo assim, eu consegui dar aula lá sem ter feito faculdade. Sem ter feito faculdade. Aí, outra pergunta dentro disso que talvez ele queira saber é... Agora, por que eu imigrei? Porque eu tive uma oferta de emprego. Da faculdade. Da faculdade. Eu acho que dentro disso, talvez ele também queira saber com relação a... Dá para emigrar para o Canadá sem fazer faculdade no Canadá? Porque é uma pergunta muito comum. É. Eu não quero gastar, eu não quero gastar indo para o Canadá fazendo faculdade. Eu quero emigrar do Brasil. Então, a resposta curta e simples é... Há uma parte menor dos nossos assinantes VIP que emigraram do Brasil. Inclusive, a gente tem um primo que acabou de emigrar do Brasil sem fazer faculdade no Canadá. Mas, nesse caso, requer um determinado perfil. No caso, nosso primo, ele tinha inglês fluente. Ele fez doutorado na Inglaterra. Quer dizer, ele tinha um perfil muito bom. Tinha experiência de trabalho. A esposa falava inglês. Também tinha o IELTS da esposa. A esposa tinha feito faculdade também na Inglaterra. Eu acho que eles se conheceram lá, se eu não me engano. Então, ele tinha um perfil muito bom. É possível emigrar para o Canadá sem fazer faculdade aqui. Mas não são todos os casos. Fique ciente disso. Posso passar para a Ana Paula... Vai ser um jogo de pontuação. Você vai ter que ir na calculadora, fazer o simulado, ver quantos pontos você precisa. Se você não quiser vir para cá. Agora, só não esqueça. Eu vou só terminar essa pergunta com uma frase que a gente falou em outro vídeo. Que... Não deixa essa opção de lado. Porque, enquanto você está deixando ela de lado, muita gente está colocando ela no plano. Então, é que é o negócio. Tem muita gente fazendo o possível e o impossível para poder vir para o Canadá. Então, se você está pensando só em fazer o mínimo, lembre-se que tem milhares de pessoas fazendo o máximo. Pô, Caio, essa frase eu dá para tatuar nas minhas costas, hein? Pessoal, eu estou atrás de uma frase ícone para tatuar nas costas. Para tatuar, né? Essa entrou na lista. Caio, é anapaula1698. 1698. Como lidar com a motivação e o entusiasmo no plano Canadá quando as pessoas mais próximas de você são as mais tóxicas? É, e a gente vê que isso acontece com frequência. Eu acho que a gente tem dois tipos de pessoas tóxicas. Amigos e familiares, pessoas próximas de você. Ou seja, tem um grupo de pessoas que você pode demitir e tirar da sua vida, só depende de você. E tem um outro pessoal que você precisa saber conviver, dialogar, conversar e trazê-las próximas do seu plano Canadá. Então, a gente tem esses dois desafios. Você quer ir voltando pela rua da Amazon aqui? Ah, eu gosto da Amazon, cara. É, porque agora acho que está em intervalo da... tem um high school aqui, ó. Então agora está meio barulho lá e aqui. Vamos voltar por aqui. Por aqui, né? É, é. Então, acho que são esses dois grupos. Então, se você se cai aí no grupo 1, que são amigos, esse pessoal chato que fica falando... E outra, não só amigos, mas na internet. Se livra de sites que falam coisas tóxicas, como você até colocou no termo. Canais de YouTube que só fica falando de coisa negativa. Ou está sempre down, não sei o que. Começa, elimina tudo. Amigos que estão te atrapalhando, estão colocando, como o Guilherme sempre fala. Amigo que está tentando te puxar, tatu que está tentando te puxar para o buraco. Elimina também. E daí você vai lidar com os familiares que são, talvez, contra, como ela disse, ou tóxicas. Mas aí vai ter que ter um diálogo. E apenas os familiares mais próximos também, né? É, não precisa contar para o primo, para o tiozão da ceia de Natal, né? Ou tiozão do pavê. Esse pessoal todo pode ficar... deve ficar de fora, né? De você compartilhar com eles o seu plano Canadá. Porque, às vezes, quando é uma pessoa muito próxima, os seus pais, e eles estão, às vezes, enchendo o saco, não sei o que, não, não vai, não sei o que, é um absurdo, não sei o que. Às vezes, eles precisam... é só uma forma deles colocarem para fora, às vezes, o medo de ver você ir morar em outro país, se arriscar. Então, às vezes, você tem que deixar a coisa sentar um pouco. Então, ele vai fazendo o seu plano Canadá por trás das cenas, behind the scenes, e não traz isso à tona a todo momento. Que também tem uma dificuldade, também, do lado deles. É engraçado que a Ana Paula usou a palavra pessoas tóxicas. Eu gosto de usar a palavra pessoas radioativas, que é mais perigoso ainda. Eu fujo de pessoas negativas como o vampiro foge da cruz, né? Que o pessoal fala, né? Sim. Então, vamos para a Hans Ambelli. O título de doutor é valorizado pelas indústrias no Canadá? Cargos na área de pesquisa e desenvolvimento são comuns? Sim, o título de doutor é valorizado. A gente acabou de dizer que o nosso primo imigrou. Um dos fatores da imigração dele, para ele conseguir a pontuação, é que ele tinha doutorado no exterior. Sem dúvida nenhuma, a área de pesquisa aqui no Canadá é muito grande. Eu diria mais, na província que a gente está, eu não estou dizendo que as outras províncias são diferentes, mas na província que a gente está, o setor de educação é um dos principais setores que movem a economia de British Columbia, junto com serviços, turismo, a parte de tecnologia. Basta você ver a parte de pesquisa da Universidade, da Simon Fraser University, da University of British Columbia, da University of Toronto e a Universidade de Montreal também. Basta você ver a relevância dos estudos deles nos estudos da América do Norte. Exatamente, bem observado. Então vamos cá, é fatia look estilo. Fatima look estilo. Gostei, né? Fatima.look estilo. É verdade que para entrar no college tenho que ter 12 anos de estudo no Brasil? Eu acho que aí houve algum telefone sem fio. Eu acho que talvez ela tenha ido para uma agência. E a gente recebeu mais de uma pergunta sobre isso, no mesmo tópico. O que você precisa fazer com o college no Canadá é ter terminado a escola. O ensino médio. O ensino médio. É o ensino médio que o pessoal fala no Brasil. Era o antigo colegial. Colegial, né? E na época no nosso país era científico. Científico. Então você tem que ter, você tem que ter terminado a escola para fazer o college aqui no Canadá. O que às vezes fala o negócio do prazo, o que às vezes é mais fácil você é, fala direto com o college às vezes. Fala direto com o college. Uma boa parte dos colleges aqui no Canadá tem funcionário em português. Então tenta entrar em contato com o college. Se você está em uma dúvida ou a agência no Brasil está te barrando disso, não, não pode, não vou poder fazer. Entra em contato direto com o college. Corta o middleman aí, ou a pessoa do meio. A pessoa do meio. Tira a pessoa do meio e vai direto na fonte e vê o que você precisa. Foi o que a gente fez, pessoal. Na dúvida, pega o seu histórico escolar do ensino médio, manda fazer uma tradução, manda para eles, que talvez você já vai precisar fazer a tradução do mesmo jeito, e manda para o college e fala assim, isso aqui é o suficiente para eu me registrar em curso tal? Eles vão falar sim ou não. Não, perfeito, cara. Juliana Deve, com um ano de trabalho e a Eltz Alto, o que é a Eltz Alto? É um Aeltz que anda assim. A Eltão? É um Aeltão assim, de dois metros, ele anda assim. Eu sou um Aeltz Alto. Juliana, é brincadeira. Ela quis dizer, óbvio, que é um Aeltz com uma nota alta. Quem não sabe, o Aeltz é o teste de proficiência para inglês. Para você emigrar para o Canadá, você precisa comprovar inglês e através do teste do Aeltz. E o Aeltz tem uma escala. Se você não falar nada de inglês, é zero, né? Um, zero, zero, um. Eu acho que é um que eles chamam, né? Eu acho que eles não tratam. Não, agora é a escala mínima. E se você é perfeito no inglês, a sua escala vai ser nove. Então ela está querendo saber se você ter um Aeltz Alto e um ano de trabalho é suficiente para você. É difícil porque o, ou seja, um ano de trabalho e um bom Aeltz, uma boa nota de inglês. Se é o suficiente para se qualificar no Express Entry, no Federal de Imigração. São vários fatores. Vai depender da sua idade, vai depender de diversos outros fatores. Se você tem, às vezes, educação aqui no Canadá, vai depender do seu nível de educação no Brasil. Para isso você vai precisar fazer a validação de diploma para saber os pontos exatos que você vai ter. Será que é o negócio? Só com esses dois fatores, não dá para avaliar se você vai estar com o ponto suficiente para se qualificar em um dos chamados do Express Entry. Porque são diversos fatores. Por exemplo... A idade também. Fatores de inadmissibilidade. É uma palavra difícil de dizer. Inadmissibilidade. Por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem no meu Instagram perguntando... Eu tenho um amigo que ficou sete anos ilegal nos Estados Unidos. Talvez ele enquadre em algum fator que o torna inadmissível no Canadá. Talvez sim, talvez não. Fatores relacionados à saúde. Se você tem problemas de saúde, fatores se você tem ficha criminal... Problemas graves de saúde, né? Problemas graves de saúde, claro. E fatores também de ordem criminal. Então, são diversos fatores. É impossível avaliar um perfil... E sobre essa questão de saúde, até porque a gente já recebeu, falou assim, eu tenho tal condição aqui, será que isso vai... A verdade é que isso daí é tratado caso a caso. Se você for até no site do Oficial da Imigração, não tem uma lista de doenças que eles falam assim, ó, pessoal, com isso e isso. Tem uma diretriz. É, tem uma diretriz. Você precisa avaliar se aquela situação que você está, se como que ela vai arcar com o sistema... Eu achei que era um urso. Você viu um rosnado? Eu vi um rosnado. Então, vamos combinar assim, cara? Toda vez que eu vi um rosnado, a gente para de gravar e dá uma olhada, hein? Eu não quero ser comido por um urso gravando um vídeo, hein? Brincadeira, pessoal. A gente está brincando. A gente está super tranquilo aqui. Mas é o que precisa ver? É, é isso. Vai ser caso a caso, né? Débora Pedrosa. Gostaria de saber dos direitos trabalhistas. Férias, décimo terceiro, etc. Caio, eu só vou para o Canadá se tiver os mesmos direitos trabalhistas do Brasil. Ou seja, se o Canadá é ferrado que nem o Brasil. Pessoal, conversa com uma pessoa que tem um negócio aí no Brasil, que seja um empresário. Pergunte para ele sobre os direitos trabalhistas. Sabe o que ele vai falar para você? Eu estou quase fechando a minha empresa por causa dos direitos trabalhistas. Está quase impossível contratar mais pessoas, dar mais emprego por causa dos direitos trabalhistas. Só no Brasil? Qual é o nome dela? Débora Pedrosa. Débora, ainda bem que não. Ainda bem que aqui não tem os direitos trabalhistas do Brasil. Ainda bem que é diferente. Porque uma das coisas que quebra a economia brasileira é você quebrar a pequena empresa. E é isso que o governo no Brasil faz. sindicatos, tudo. É quebrar as pequenas empresas. E são os poucos heróis brasileiros. São aqueles donos de pequenas empresas que conseguem empregar algumas pessoas. Eles são uns heróis brasileiros. É, exatamente. Então, Débora, pode vir para o Canadá que aqui não tem os direitos trabalhistas do Brasil. Não tem nada disso. Pode vir tranquila. E é por isso que a economia aqui gira. Quando a gente fala que tem emprego de sobra aqui, é por quê? Porque é muito fácil você demitir alguém. E é por isso que é uma obrigação sua de mandar bem. Porque a empresa não pensa duas vezes antes de demitir. Não tá bom? Demite. Não é caro para a empresa demitir. A não ser só o trabalho que a empresa tem de demitir e ir atrás de alguém. Aquele processo normal que a empresa não gosta. Sim. Mas não tem aquele monte de direitos trabalhistas que prevenem a empresa empecílios. Barreiras para demitir. Não, aqui é aquele negócio. Não produz, tchau, pega alguém que produz. Não produz, tchau, pega alguém que produz. É por isso que gira. É por isso que o Canadá é rico. É por isso que todo mundo quer vir para o Canadá. Não só por isso, mas é um dos fatores. Então, mais uma pergunta, pessoal. Taker Lemos. Como o Canadá é bem seguro em relação ao Brasil? A área de segurança eletrônica privada. Eu acho que ele trabalha com segurança eletrônica privada no Brasil. Eu acredito que sim. Que inclui instalação de câmeras e alarmes, monitoramento 24 horas. Tem uma demanda boa no Canadá? Você quer saber sobre isso? Eu acredito. Tem uma demanda boa. A maioria das casas aqui que você vê, elas têm as alarmes. Porque ele já compra no pacote da casa. Quando monta a casa, ele vai lá no livrinho. Eu quero esse modelo aqui. Casa já pré-definida. Casa Lego. É, Casa Lego. Então, daí você pode escolher os opcionais. Você escolhe um carro. Você escolhe os opcionais, eu quero isso e isso. E por isso que a maioria das casas aqui, quando elas são construídas, já vem com um sistema de alarme. Já vem com o sistema. É. Ou depois a pessoa, né? Ou a pessoa, depois ela contrata uma empresa. Eu diria até que são duas ou três grandes empresas na América do Norte que lidam com essa questão de alarme, aquela ADP, sabe? São empresas que domina a América do Norte. E eu acho que essa, talvez seja a diferença do Brasil, que no Brasil deve ter muito serviço local, né? Empresas do bairro, né? Empresas do bairro, que vai lá colocar alarme. Essa é a grande diferença. Uma outra diferença que eu acho que é a maior delas, é que aqui é muito faça você mesmo. Que nem lá em casa. Eu tenho câmera. Ah, tem uma câmera lá, cara. Eu tô vendo uma câmera filmando. Cuidado com o que você tá falando, hein, cara? Que nem lá em casa, a gente tem câmera de segurança. Mas como é que eu fiz? Simples. Eu fui no Cusco, comprei lá 70 dólares, coloquei uma câmera na janela lá, a câmera conecta com o Wi-Fi, eu vejo no meu celular, ela grava tudo e tá tudo instalado. Então é muito simples você colocar também câmera de segurança e é muito barato. Então o que as pessoas fazem? Elas vão no supermercado, compram uma câmera de segurança, conectam no Wi-Fi delas e instalam o aplicativo no celular e acabou. Se tem algum movimento, o celular já bipa, já manda um aviso falando assim, ó, movimento, tá tudo gravado lá, fica tudo no cloud. O pessoal fala cloud, né? Fica tudo na cloud. Nas nuvens. Nas nuvens. É, nas nuvens. Fica tudo lá. Então é bem mais fácil, né? Agora, ó, Felipe Castelo Branco. Fazer um college definitivamente é o melhor caminho pra conseguir pontos suficientes pra o Express Ent? É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. Então fazer um college definitivamente é o melhor caminho pra conseguir pontos suficientes pro Express Ent? Aí ele diz, claro, deixando claro que eu estou ciente dos outros pontos, como exame de proficiência de língua, oferta de trabalho. Então a pergunta dele, fazer faculdade no Canadá é realmente o melhor caminho? A gente acabou de dizer que a gente teve um primo que imigrou sem fazer faculdade no Canadá. Então, assim, a primeira premissa é depende do seu perfil. Depende do perfil. Então eu acho que a melhor orientação que a gente pode dar é a orientação da próprio site da imigração canadense. Avalie o seu perfil. Vai no site. Pô, Caio, quando eu apliquei pra imigração não tinha essa ferramenta. Não tinha calculadora. Não tinha calculadora. Você tinha que fazer na calculadora da mesa, né? Da cozinha, né? Então você entra no site da imigração, estuda o site, estuda os critérios e você vai fazer a contagem dos seus pontos. Pra você ter uma ideia se você precisa fazer uma faculdade no Canadá ou se você, assim como o nosso primo e assim como diversos assinantes VIP que imigraram recentemente. A gente até gravou um vídeo de assinantes VIP que imigraram rapidamente em menos de um ano. Eles não precisaram fazer faculdade no Canadá. Então, eu acho que vai de caso a caso. Vai de perfil pra perfil. Mas, pra você aumentar suas chances de imigração, inclusive foi um dos vídeos mais populares que a gente já fez na história, foi como triplicar suas chances de imigração. Então, é aquele negócio. Se é a melhor forma, aí você vai precisar ver essa calculadora, ver os pontos que você tem atualmente. Às vezes, se você, dependendo do seu perfil, você dá um gás no IELTS aí, tira uma nota boa, você consegue. Entendeu? Agora, se fazer faculdade no Canadá é a melhor coisa pra aumentar a sua pontuação? Sim. Sim. Porque você vai ter o ponto extra de ter estudado no Canadá. Você vai ter, se você conseguir uma oferta de emprego, você vai ter ponto extra. Se você trabalhar por um ano, Nokia, A, B, 0A ou B, você vai ter ponto extra. Você pode qualificar pra um Canadian Experience, pra um outro processo de imigração. Você pode, de repente, conseguir uma oferta e conseguir imigrar através de um processo provincial. Então, sim, fazer faculdade no Canadá é a melhor opção pra você aumentar os seus pontos. Mas isso não significa que é a única. Então, comece vendo quantos pontos você tem atualmente e aí você decide o que você vai precisar fazer. E só fazendo, abrindo parênteses, em cima do que o Caio disse, é que a gente não vende curso de faculdade, a gente não vende curso de college, a gente tá dando essa orientação de forma totalmente isenta. A gente não tá aqui pra dizer que você deve fazer college e, ao mesmo tempo, a gente tá vendendo curso de college. Então, a gente é totalmente isento pra dizer isso que o Caio acabou de dizer. Tudo que a gente fala aqui não tem nenhum rabo preso. A gente não tem anunciante, a gente não vende curso, a gente não vende consultoria de imigração. A gente não tem parceria com ninguém. A gente não tem parceria. A gente, então, tudo que a gente fala aqui é realmente a nossa real opinião. A nossa intenção é dar pra você o melhor conselho que a gente poderia dar. Então, Caio, acho que por esse vídeo, vamos gravar mais um vídeo sobre perguntas, Caio? Vamos. Muito bom, né? A gente tem que gravar mais um ainda. A gente gosta de responder mais perguntas. Então é isso, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.